Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vocês vão ver o que os americanos jogam no lixo. A gente vai entrar nessa loja que tá atrás de mim e tudo que tá dentro dessa loja foi jogado no lixo. Isso mesmo, foi encontrado num dumpster. Essa empresa faz recolhimento nesses dumpsters das coisas que são doadas e jogadas no lixo e todo o dinheiro que é arrecadado com a venda desses itens é convertido em empregabilidade. Ou seja, essa loja auxilia as pessoas que não conseguem arrumar emprego, auxiliando eles com estudo e treinamento para o mercado de trabalho. Isso é muito fantástico. Primeiro de tudo, eu quero deixar claro que isso aqui é uma espécie de brechó. Olha o tamanho desse negócio. Imagina a quantidade de coisa que tem dentro desse negócio. E tudo que tá sendo vendido aqui, tá sendo vendido por um valor simbólico, cara. Fernando, o que é esse valor simbólico? Você vai entender quando você entrar aqui dentro. Quando você vê o preço de itens que custariam uma fortuna e que aqui dentro tá custando um valor literalmente simbólico. Pra gente entender, a gente tem que entrar lá dentro. Cara, essa daqui é a loja da Guruel. Aqui tem de tudo, literalmente, olha. Você vai desde roupa até artigos para casa. Ali tem eletrônicos. Aqui tem imóveis. E eu vou tentar mostrar o máximo de coisas pra vocês. Inclusive esses imóveis aqui, olha. São imóveis de madeira, madeira real. Olha isso, cara. Esses imóveis se forem comprados na loja normal, esses imóveis valem uma fortuna. Por exemplo, olha esse imóvel de madeira aqui. Ele tá inteiro, novinho. Ele tem algumas coisinhas aqui, algumas lasquinhas. Foi jogado fora, cara. E olha o preço dele agora, olha. R$24,99. Meu, se você tá chegando e querendo montar uma decoração mais rústica, olha esse imóvel aqui, cara. E sabe uma coisa muito interessante sobre esses imóveis? É que é o seguinte, antes do cara doar ou colocar no dumpster que a Goodwill pega, geralmente esses imóveis ficam na frente da casa que as pessoas veem e recolhem. Então, de pensar que custa R$24,99 é um absurdo, óbvio. O preço é muito, muito barato. Mas de pensar que você poderia ter achado esse imóvel na rua. Imagina só, você tá passando com o seu carro e você acha um negócio perfeito que cabe na sua casa. Já imaginou um negócio desse? Cara, e se você for ver, todos esses imóveis são de madeira, madeira mesmo. Provavelmente é bem antigo, uma pessoa bem antiga deve ter comprado esses imóveis e chegou na hora de trocar. Daí ela acabou colocando no lixo. O Guruel pegou e agora tá vendendo a R$59,99. E o legal é que esse R$59,99, na verdade, é um valor simbólico, cara. Porque eu faço esse desafio pra vocês. Pegue um imóvel assim, de madeira, procura na internet e vê quanto custa, cara. Isso aqui, por exemplo. Meu, eu tenho certeza, certeza absoluta, se você procurar isso aqui na internet. Depois eu vou deixar no meu Instagram um item similar a esse, pra você ver quanto que custa. Se você me seguir, você vai ver que eu fiz um comparativo aqui, de quanto tá custando aqui, ó. Que aqui é R$59,99. Meu, é muito simbólico, velho. Porque olha isso, cara. Sensacional. É tudo madeira real, mano. Cara, e de pensar que esse poder de compra é da possibilidade de um cara jogar um negócio desse fora, que vale uma fortuna. É bem surreal de acreditar, de verdade. Bom, igual esse, tem vários móveis. Esse aqui é tipo como se fosse uma cômoda um pouco maior. R$34,99. E vai até de mesinhas assim, ó, pequenininha. Como se fosse criado, muda isso aqui. Sei lá, o que que é isso. E custa R$7,99. O negócio que é feito de madeira, madeira mesmo, né? É surreal. Mano, continuando nessa linha, olha esse conjunto de mesa. As cadeiras de madeira. Meu, isso aqui vai durar o resto da vida. Tá custando R$29,99, cara. Todo conjunto de mesa. Essa outra mesa aqui, ó. Tá R$39,99. Meu, se eu soubesse, eu tinha comprado uma mesa antiga minha aqui. Se liga no sofazinho. Sofazinho, cara, é o seguinte. É uma lavagem. Talvez até colocar um forro novo. Custa R$149,99. Mas, cara, já vem com a poltroninha. Mano, confortável. Fofinho. Cara, o negócio é uma questão de lavar só mesmo. Daí tem as poltronas mais antigas, que é uma coisa que talvez você não vai querer. Mas, ó, R$19,99. Essa daqui de couro, mano. Couro. Isso aqui, se você der uma lavadinha, cara. Ou passar um negocinho ali pra brilhar. R$19,99 também. Meu, se liga nessa cômoda também. De madeira a madeira mesmo, ó. Quatro gavetas, largona. Só tá faltando um puxador que você consegue achar no Home Depot. R$19,99, velho. Foi até vendida já essa daqui. Mano, eu tô besta porque eu nunca tinha vindo nessa loja. E eu tô arrependido de nunca ter vindo nessa loja. Essa loja é padrão Nandinho de qualidade. Mano, as coisas que são muito baratas, velho. Tem tudo, tudo, tudo que você imaginar, mano. Daqui, ó, tem uma infinidade de coisa pra casa. Mas, ó, tem xícara, tem prato. E tem uns pratos, assim, ó, bem coisa tipo vintage, sabe? Então, quem entende de decoração de verdade, cara, vem aqui e compra uns negócios, cara. Que é muito difícil de achar. E, às vezes, você acha que porque o nego jogou no lixo, cara. Você entende o negócio desse? Por exemplo, alguém jogou esse negócio na Philips, fechado, na caixa. Que faz sopa, mano. Você só coloca os ingredientes e ele esquenta sozinho e faz a sopa sozinho, mano. E tá custando 10 dólares, velho. Olha aí, tudo que ele faz. Tem um monte de tranqueira. Lógico que tem um monte de tranqueira, né? O bagulho foi achado no lixo. Mas, cara, olha isso aí. 10 conto, mano. O bagulho pra você fazer sopa sem nem mexer, bagulho. Mexe até sozinho. Daí tem uns bagulho que virou meio que lixo aqui, ó. Isso aqui é um bagulho leitor de Blu-ray, mano. Que ninguém usa mais isso aqui porque hoje é tudo v-streaming. Secador de cabelo pra mulher, R$5,99. Então, assim, mano. Quem tá chegando, às vezes, precisa de um bagulho assim, velho. Isso aqui também é um leitor de DVD. Um somzinho, velho. Que, tipo, essas coisas ninguém quer mais, ó. Tanto que é R$5,99. R$3,99. Tá, bem? É, tipo, é literalmente um valor simbólico aqui. Tem até chapinha aqui. Será que essa aqui é chapinha? Babyliss. R$3,99. Agora, a quantidade de torradeira e cafeteira que tem aqui, ó. R$7,99 aquela ali que a moça tá vendo. Essa daqui que tá até aqui pra ninguém estragar, tá R$6,99. Por quê? Cafeteira aqui é um negócio muito barato. Então, aqui ainda fica mais barato ainda porque essas aqui foram achadas no lixo. Aquelas ali são geralmente mais caras, assim, porque aquelas ali de... É, que nem essa daqui, ó. Que tá custando R$6,99, ó. A cara que você coloca o copinho e tal. Pô, tá bonitinha essa daqui, né? Negócio novo ainda. Mano, tem até um aquecedor de tomada aqui, ó. E parece que tá zeradinho, velho. R$5,99. Olha isso. Cara, pra quem passa frio dentro do quarto, ó. R$5,99 o aquecedor parece que tá novinho, velho. Que da hora. Esse aqui é meio antigão, mano. Mas esse aqui era um rádio e TV que ficava na cozinha aqui antigamente. Pô, tem uma TVzinha aqui e um bagulho de rádio, mano. Que da hora, velho. E quanto custa esse negócio aqui? R$7,99, velho. Isso aqui custa R$7,99. Mano, um tanto de coisa de cabelo aqui, velho. Por R$2,99. Ó, secador por R$3,99. Cara, tem um monte de coisa diferente aqui. Nossa, é um monte, um monte, um monte, cara. Tem que sair vasculhando. Tem ventilador, tem... Enfim, tem um monte de coisa. É aqui, ó. Já tem umas bolsas aqui também. Minha mãe fez uma separação de algumas bolsas aqui, ó. Que são bolsas de grife. E que se você for procurar na loja é caro. Por exemplo, ó. Nine West. Custa R$4,99 aqui. Isso aqui é uma grifezinha um pouquinho mais cara. Que você vai achar em umas lojas bem mais caras. Isso aqui é da Anne Klein. Que é a mesma linha da Calvin Klein. Então imagina. Isso aqui numa loja, o cara deve ter pagado tipo 40, 50 contas. Agora tá R$4,99. Mãe, o que precisa disso aqui? Uma limpeza, no máximo, né? Uhum. Só. Porque ela não tem nenhum... Ih, não. Um negócio feio, né? Não. Um negócio feio. Aí você quer mais pra praia e tal. Ó, uma bolsinha de praia que a minha mãe tá até pensando em pegar isso aqui, mãe? Eu tô pensando em pegar pra mim. Ó, R$3,99, ó. Se você for naquela loja de R$5,00, você não acha uma bolsinha bonitinha assim? Essa é qualidade. É, olha. E tá novinho, velho. Eu falei pra você, eu nunca tinha vindo nesse lugar. É a primeira vez. Primeira vez que você tá me vendo, mãe? É a primeira vez também. E você tá impressionada? Você tá impressionada? Eu tô impressionada. Tem uns móveis aqui de qualidade. Eu mostrei. Se eu soube essa, eu teria comprado duas. Eu falei, eu mostrei. Eu nunca tinha visto. É verdade. A gente tinha comprado pra gente. Ó, eu tô montando uma sala man cave lá na casa que eu tô morando agora na Flórida. E se eu soubesse dessa loja e tivesse visto aquela escrivania que eu mostrei pra vocês de madeira no início, eu tinha levado, cara. R$29,99. Você nunca vai achar um negócio de madeira pra R$29,99. Daí agora é o seguinte, olha. Olha o tanto de roupa que tem. O que eu vi mais caro até agora com a gente vasculhando é R$3,99 pra camisa, assim. Isso aqui é uma coisa que você tem que vir ver, né, mãe? Não tem como, assim. Vai do gosto pessoal de cada um. Tem gente que não gosta de pegar coisa usada, mas... Olha, isso aí é uma coisa que você usaria, né, mãe? Talvez. Ó, o Navy, ó. Marca boa pra caramba. R$5,99, entendeu? Você vai acabar vendo roupa de marca, por exemplo, ó. Abrecombre Fit. Isso aqui é a da Abercombre, ó. A Abercombre já é uma lojinha um pouco mais cara, ó. R$3,99. Ó, camisa jeans também. Ó, isso aqui eu acho que até a case gostaria, ó. R$3,99, mano. Muito barato. Essas são as mais caras, ó. Tipo, um jeanszinho aqui é o mais caro. Tem outra aqui. Olha, que tá bem mais bonitinha. É, ó. Outra da Navy aqui, ó. De jeans novinho, ó. Novinho, novinho. Sovaco não tá amarelo. Fiquei, né? Porque a gente já... Eu já, quando eu pego roupa usada, eu vejo primeiro sovaco. Quando sovaco tá amarelado é porque o negócio tá zoado. R$3,99 também. Eu acho que é um negócio assim. Esse é um tipo de loja que você não vem assim, olha, eu vou comprar aquilo. Isso aqui é uma loja que você tem que vir com paciência, né, mãe? Você vem com paciência, vasculha. Sabe, tipo, ó. Coisas boas. E aí você vai montando dentro da sua expectativa, as coisas dentro de roupa, móveis, enfim. Mas é tudo muito barato aqui. Principalmente as pessoas que estão chegando, que ainda não tem dinheiro, né? Meu. Pra comprar as coisas. Eu mesmo, eu tô aqui há muito tempo. Às vezes vem em famílias inteiras, ó. Aqui tem Calvin Klein também, gente. Ó, Calvin Klein. A camisa da Calvin Klein, ó. Olha isso. R$3,99. R$3,99 a camisa da Calvin Klein, ó. Ele tá novinho, ó. Não tem manchado nem cara. Não é manchado, né? Não é furado, não é nada, gente. Cara, agora é o seguinte. Se você é cowboy, bicho. Olha isso aqui, a bota do cowboy por 20 dólares. Porque assim, ó. Não tem só camisa. Tem de tudo. Tudo literalmente, ó. Tem sapato. Em toda sessão tem sapatos diferentes, ó. Tem calça. E se você for ver as calças, olha as calças sociais. R$4,99 uma calça social, mano. Caramba, mano. É tudo tipo marca famosa. Nossa, olha o tecido dessa calça social, cara. R$3,99 isso. Olha o tanto de calça que tem aqui. Tem calça jeans, tem calça social. E você vai ver, ó. Tem calça Levi's, Adidas. Caramba, cara. Tem muita coisa diferente. Mano, na moral, eu tenho que vir aqui mais tempo, cara. Porque daqui a pouco vai fechar e eu tô até correndo pra fazer esse vídeo pra vocês. Ó, Nautica. Olha, calça jeans preta da Nautica. Tudo calça boa, nova. Será que os caras lavam antes de vir pra cá? Ó, chuteirinha. Que maneira. R$5,99. Não lava, não. Agora, tá explicado. Não lava, não. Mas olha, chuteirinha da Nike por R$6,00, velho. Vocês acreditam no negócio desse? E o da hora que o bagulho da chuteira, que não é só essa chuteira, não. Eu vi várias chuteiras por R$3,99 e R$4,99, cara. Tem muita chuteira diferente pelo preço barato. Tem termo de R$6,99. Tá vendo é um não, olha. Um monte de terno de R$6,99. Eu tinha um igualzinho isso aqui, velho. Puta que pariu. Eu paguei sem conto, mano. Olha, isso aqui é bem vintage. Nossa, aqui é bem feminino também, né? Mas temos umas paradas bem vintage assim, mano, que é da hora, que eu curto pra caramba, sabe? Enfim, eu também poderia mostrar a terno aqui o tempo todo e chuteira. É que é engraçado, né? Que vocês devem estar achando estranho falar de terno e falar de chuteira, mas é porque tá bem próximo um do outro. Mano, olha essa bike que acabou de chegar pra doação e que vai pra venda agora. Mano, deve ser uma fortuna, cara. Mano, os caras nem estabeleceram o preço ainda, mas olha o bagulho, que lindo, mano. Surreal, né? Por aí, se tem umas bikes pra criança, vamos ver qual que é o preço das bikes pra criança. Onde tá os preços aqui das bikezinhas? 10 dólares essa daqui, de marcha. Essa daqui tá 12, aquela ali tá 10, ó. 10 conto a bikezinha pra sua criança. Por que que você vai comprar uma bike zero pra criança aprender a andar? Comprou a bikezinha daqui, velho. Olha isso aqui, ó. Vem três princesas da Disney, mano, por R$5,99. Nem no Walmart é tão barato. Sei lá, isso aqui é Barbie, é princesa, mas porra, R$5,99. Isso aqui é de patins no gelo, né? Olha, nossa, esse negócio no Brasil deve ser uma fortuna, né? De patinar no gelo. R$8,99, mano. Isso aqui deve ser uma fortuna, não deve? Ó, um monte de raquete de tênis também tem, ó. R$3,99 cada raquete de tênis. Agora, isso aqui é fortuna, velho. Isso aqui no Brasil deve ser muito caro. Isso aqui é taco de golfe, mano. Olha, o cara com todos os tacos de golfe aqui, ó. R$2,99. Tem bagulho de esqui. Ah, tem vara de pesca isso aqui, ó. Ó a varinha de pesca. R$4,99 a varinha de pesca. Vale ressaltar mais uma vez que o seguinte. Se você estiver andando pelas ruas dos Estados Unidos, pode ser que você passe na frente de uma casa e que você acha isso na rua. Inclusive, você vai achar essa criança chorando também. Cara, essa loja fez eu lembrar da minha avó, porque tem tanta coisa velha aqui. Pelo amor de Deus, minha avó ia mal no negócio desse. Olha a Tome aqui. Vocês já viram mostrar a Tome muito barato, cara. Mas por R$1,99, vocês já viram? Camisetinha Tome Zera, sem nenhuma sujeirinha. Por R$1,99, vocês já viram isso já? Mano, eu não acredito. Eu não acredito. Half-Laurin. Olha isso aqui. R$3,99. Tá amassado. É o que precisa de um ferro. E no máximo, uma lavadinha. Não tem uma mancha, é um furo, não tem nada. Gente, ó. Pra quem curte teclado, é um teclado da Yamaha aqui, que não parece ser muito novo. Isso aqui tá custando R$11,99. Eu não tenho nem ideia de preço de teclado. Se alguém souber tocar esse negócio, deixa aí nos comentários pra saber quanto custa. Cara, eu fiquei curioso agora. Existe no Brasil alguma coisa similar a isso aqui? Tipo, uma loja que você vai num brechó e paga muito, muito barato nas coisas. E que as coisas têm tanta qualidade assim. Eu fiquei curioso porque eu não conhecia nem esse brechó aqui. E vou te confessar que eu já estou apaixonado. Deixa nos comentários aí também se existe alguma coisa similar no Brasil. Tem uns artigos mais caros aqui também, ó. Tem jogo de Nintendo DS. Tem uns cartuchinhos aqui. Tem jogo de Xbox One, mano. R$4,99. Tem um outro ali, ó. R$3,99. NBA 2K, R$2,99. Meu, surreal, mano. Olha o tamanho dessa loja, cara. Se você tá achando isso tão fantástico quanto eu e tá achando uma criança aqui dentro junto comigo, deixa um like aí que vai ajudar muito o vídeo. Cara, eu vou confessar pra vocês que nem eu tinha imaginado que os americanos jogavam essas coisas tão boas fora. E você, já chegou a imaginar que teria tudo isso, que isso daqui seria encontrado no lixo? Você iria jogar uma camiseta da Ralph Lauren novinha no lixo? Cara, quem faria isso em sua consciência? Você já jogou roupa tão boa assim fora? Isso é surreal, não é verdade? E se você esqueceu do like, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva. Muito obrigado pela sua audiência. Você pode me acompanhar no Instagram porque tudo que acontece na minha vida acontece em tempo real no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.